Olá, aqui é o André Luiz e nesse vídeo eu quero passar para você uma sacada bem bacana sobre como você pode fazer para se planejar antes de qualquer contato com o seu cliente. Seja por telefone, uma conferência usando a internet ou até mesmo uma visita que você vai lá no cliente e conversa com ele presencialmente. Quando a gente não tem, na verdade, um planejamento, a gente não sabe o que a gente quer, a gente sente um friozinho na barriga, seja um vendedor, um gerente, um executivo de alta performance, sente um pouquinho de nervosismo, até porque eu também sinto às vezes quando eu vou fazer um contato com algum cliente ou até mesmo o SDR, o pré-venda, que está fazendo aquele contato por telefone. Isso acontece geralmente porque nós não sabemos o que nós queremos. Então nesse vídeo eu quero passar uma sacada de como você pode se planejar para fazer um contato e não sentir esse friozinho na barriga ou minimizar o impacto que ele tem e aí no final você inclusive pode saber como medir o sucesso do seu contato com o seu cliente. E antes de a gente seguir na sequência desse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal. A partir do momento que você clica nesse botão vai aparecer um pop-up e ali nesse pop-up tem um sininho. Pressiona o sininho também para o YouTube lembrar você a cada conteúdo novo que eu coloco. A cada dia, praticamente todos os dias eu estou colocando um vídeo novo aqui. Você já deve ter reparado que a maioria dos vídeos que eu estou colocando aqui no meu canal são partes gravadas de contatos que eu faço com os meus clientes na mentoria. E essa é uma forma que eu criei para você conseguir ter o conteúdo que eu gero e que eu levo lá para os meus clientes de forma muito individual. E é uma forma também de eu compartilhar o conteúdo com você para você melhorar a sua performance de um conteúdo gratuito aqui no meu canal, até nas redes sociais. E você pode automaticamente também compartilhar com a sua equipe para conseguir o resultado. A questão que eu quero colocar aqui agora para você é inclusive uma parte gravada de uma mentoria que eu estava fazendo com o cliente, onde eu estava mostrando para o vendedor como é importante a gente se preparar antes de qualquer contato com o cliente que nós vamos fazer. Quando a gente segue um script e esse script tem uma sequência de perguntas ou uma fala que nós precisamos seguir para orientar o cliente a ele perceber que nós temos valor no software que nós estamos apresentando, nem sempre esse script está adequado para aquela pessoa que nós estamos conversando, porque pessoas são diferentes, elas agem de formas diferentes. Então sempre que eu falo, quando a gente monta um script, eu falo o mais importante é entender o método e não conhecer o script na ponta da língua. Porque quando inclusive a pessoa, que é uma pessoa treinada, que está lá do outro lado, ela entende ou ela percebe que você está seguindo o roteiro, ela automaticamente se fecha e existe um bloqueio agora na frente dela e você não vai mais conseguir conduzir a sua conversa. E por isso a gente acaba ficando nervoso, a gente não sabe medir o sucesso ou até mesmo isso acaba conflitando internamente no nosso cérebro e a gente, a cada contato novo que a gente tem que fazer, a gente vai ficando cada vez mais nervoso e aí o sucesso nunca vem. Então eu quero mostrar para você uma parte gravada de um exercício que eu fiz com um cliente e você vai entender no final o que a gente vai colocar. Assista aí, eu espero que você goste. Ó, eu vou entregar para você aqui, olha, um caderno. Não vira, tá? Vou escrever aqui, ó. Um número, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso aqui são os seis números de um jogo de barato. Daí eu tenho o... Você joga truco ou cadastra? Truco. Truco. Aí isso aqui é o... Covas. Aí eu tenho o ouro. Tá. Aí eu tenho o baus. Tá. E aí eu tenho o espada. Então, mano, é o seguinte, eu estou preparado aqui para conversar contigo, você está recebendo, vou criar uma situação parecida com a tua aqui, que faz as prospecções. E aí você está conversando. Eu não sei desses produtos aqui, vamos supor que isso aqui são produtos, tá? E eu não sei disso aqui o que você já experimentou, se você tem familiaridade com algum número ou não, em função de você jogar canastro. Não. Eu estou desconsiderando isso, porque eu não te conheço. E eu não sei da tua experiência com essas coisas aqui, com esses símbolos e com esses números. Então eu vou conduzir uma conversa contigo, para a gente avaliar o que é para ti mais importante ou menos importante, o que dá e o que não dá. Tá bom? Então eu vou te fazendo perguntas e aí a gente vai conversando nesse sentido. Beleza? Então, Ana, dos números de 1 a 6, qual que tu mais te identifica? Um só. É que é engraçado, isso é 4. 4. Então, o que a gente vai fazer? Já que tu mais te identifica com o 4, eu possivelmente entendo que você já tem experiência com o 4, mas não provou os outros números. Então eu posso eliminar o 4? Porque tu já tem experiência com isso. Posso? Não faz sentido, porque eu já mais gosto. Não, é que eu... Isso. Aí eu já entendo que você já tem bastante experiência, e eu gostaria que tu tivesse uma nova experiência. Ok. Então vamos eliminar o 4. Dos números de 1 a 3, 2 que tu eliminaria. Do 6 e 5. Não, de 1 a 3. Ah, de 1 a 3. Dois que tu eliminaria. Do 2 e 3. Do 2 e 3. Do número 1, 5 e 6, qual que tu mais significa? 1. 1. Assim como nós eliminamos o 4, e tu tem experiência, tu identifica com o 1. Vamos eliminar o 1. Pode ser? 1. Do 5 e do 6, qual que tu menos significa? 2. O 6. O 6. Podemos deixar o 5? Porque tu menos significa, então a gente fez uma definição de números aqui. Dos negros, qual que tu mais significa? 1. Como a gente elimina o 4, e tu tem mais experiência com o copas, a gente pode eliminar o copas? 2. Dos negros que sobraram aqui, qual que tu menos significa? Esse. Assim como a gente elimina, então, o copas, que tu tens mais relação, mais significa, a gente eliminaria, pode eliminar o ouro, e o paus, e o espada? Porque eu entendo que tu já tens boas experiências com esse, e com esse não. Então a gente elimina. Então, Ana, eu gostaria que tu virasse o teu caderno agora, tipo de... Não, se tiver um tipo de pausa ali, não, não vai ter um tipo de pausa. E olhasse o que eu desenhei antes da gente começar a nossa conversa. Ah, para, não. Estou indo assim. Oh, impossível. Não. O de vocês também deu isso? Cada um é um número diferente. Não, não. Por que tu fez isso? Eu quero saber. Eu botei na minha cabeça o que eu queria. Bom, eu espero que você tenha entendido essa brincadeira que eu fiz lá com ela, porque, na verdade, não é uma mágica. É justamente um preparo. Quando a gente coloca na nossa cabeça como nós vamos medir o sucesso de um contato com o cliente, você segue, na verdade, o método para chegar naquele resultado. E não simplesmente o script. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e que possa também compartilhar com a sua equipe de vendedores, de pré-vendedores, para nós conseguirmos fazer dessa comunidade, uma comunidade ainda maior de troca e compartilhamento de conhecimento sobre venda de software. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço e até breve.